Eu vou marcar meia aqui, cara, pra dar back rápido. Maral, não vou pular mais não. Nunca mais na minha vida, eu vou lá. Aí você esmoca, né? O de gracinha, ó. Bangar? Eu não sei se pode fechar o xadrez, não. Deve ter passado, viado. Caralho, mano. Vai tá bom, aqui, ó. Como é isso? Outro jovem. Vamos lá. Tá, não, viado. O que eu tinha aí, tá linda. Tá, alçada. Oxi. Não tem jeito de ver, não. Não tem jeito de ver, não. Ganada! O que você tem que ver, não tem jeito de ver, não. Quem é que tá falando aí, cara? Ele voltou, ele voltou o básico. Ah, ele matou, ele matou o outro. Eu tinha matado um meio aqui. A C4 foi plantada. Cuidado com seus olhos. Bomba na P. Fogo no buraco. Fire na roda. Fogo no buraco. Fiz pra ela que eu estou sofrendo. B, cara. Meu Deus. Olha aí, irmão. Cuidado com seus olhos. É, eu tenho saudade de ouvir a mão. Eu não te paro, cara. Eu vou defusar o bolo. Eu vou defusar o bolo. Eu vou defusar o bolo. A bomba foi defusada. Manda ele é puto. Smoke and grenade. Fire in the hall. Eu vou entrar aqui, mané. Belo bom? Não sei lá, mano. Ah, tem muita droga. Isso foi um sucesso. O Blacklist vem... O cara do teu lado, cara. Como é no teu fússio? O B tá livre. Tá livre, Luquim? Vamos lá. Bom B! Tá livre, Luquim? Ah, tava livre até ele chegar. Ué, mas você conferiu tudo? Tudo de bala. Isso, tomando tiro. Ah, morri. Mano, esse moleque aí é muito bom, cara. Vai contra ela lá pra mim, velho. Só uma coisa. O Xadrez morreu. Luquim, vem plantar. Vem, 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 vem. Granada de fumaça! Cuidado com a Bang! Luquim, eu tô cravado base, Luquim. Eu tô na caralho. Pode pegar. Cara, ele já passou, cara. Já passou. A doquim, ó. O Blacklist venceu. Cara, incrível, né, cara? Ele poderia, tipo, ter passado igual o outro, porque ele veio primeiro. Mas você viu que ele especificamente veio só num cantinho, cara. O pessoal da ranqueada é diferenciado. Fica disso. Cara, ele tá perdido por um hack, cara. Vai, cara, aqui, ó. Tem um garagem aqui. No carro, no carro aqui, Luquim. No carro, no carro, no carro. No carro, no carro. Ai, tem barro, no barro, no barro. Um na esquerdinha, na esquerdinha. Vai, 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 vai. Vai roxar ou, ah, biado? Vai roxar ou é a costa de seis, mano? Biado, olha a costa aí, Luquim. Olha a costa, Luquim. Vai viver, cara. Cara, eu falei trinta vezes que eu vi um costa, cara. Vocês não acreditam, mano. Vai, pega esse e4, vai, biado, cara. Esse daí tá num xadrez. Tá num xadrez. Não cuidado, já pode estar a base aí, cara. Deu lado. Deu lado, Luquim. Tá aí, tá aí, tá ali, tá ali, tá ali, Luquinha. Tá ali, porra, rua. Tá ali na onde, porra? Puta que pariu. Luquinha, não tá com fone, Luquinha. Minha mina tá ouvindo um rádio aqui e eu tô ouvindo o jogo ao mesmo tempo. Luquinha, rua, Luquinha, rua. Não, Luquinha, você se expotou, Luquinha. Ai, Luquinha. Ah, não, Luquinha. Ah, não, Luquinha. Ai, Luquinha. Tá ali na onde, porra? Porra, Luquinha. Ai, gente, tá ali, olha, não vai botar todo ali na onde. Oh, falando... Caralho, Luquinha. Opa, opa, meu ejaculado. Tá precisando de TS3 brasileiro a partir de 5 reais? Conexus Roche. E com o meu cupom você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra. Link na descrição. Amor, na moral, não adiantou nada mudar do jogo aqui, ó. Se for pra mim mudar de jogo, eu continuo perdendo. Ah, eu sou ruim agora. Pode pôr o meu jogo. Ah, é, não, é isso, é isso. Todo dia é isso. Ah, era pra você me apoiar, mano. Ah, é isso. Todo dia é isso. Hum. Tem certos dias que a gente precisa, né, pensar, pô, tô ruim. Não é meu dia hoje? Ah, eu tô ruim hoje. O problema sou eu hoje. Ah, mas você tá só perdendo pé hoje. E a culpa é minha. Amor, você tava no Crossfire. Eu tô no Crossfire, velho. Então, mano, você era bom que não sei o que, tá perdendo pé nele? Ah, eu tô tirando, velho. Valeu, filhão. Não, não, não. Não, não, não. É, você tá me desmotivando aqui, mano. Ah, não, não, você é bom, sim. Você tá rindo, mano. Ah, eu tô rindo porque você é bom. Não, você é bom, sim. Ah, você vai conseguir agora. Com orro. Ah, é, amor, se consegue. É muito bom. Ah, só com esse mapa, velho. Ah, mãe, é o terceiro. Mano, na moral, só cai esse mapa. Só tem esse mapa no jogo inteiro. Não tem outro mapa, não tem. Não existe outro mapa pra gente jogar, velho. Não, eu saí do Paladins, gato. Perdeu, perda. Arremessado, a cobertura. Aí, o que eu pensei comigo? Ah, banheiro a porra do bagulho. Tá bom, tá comigo não, Gui. Eu vou jogar essa porra, né? Pô, Deus. Me dei a cobertura. Alcanva. Affirmative. Tá porra. Tá no meio. Mano, os moleques não sabem nem o que faz e mata, velho. Tem um B bem na base deles, velho. Tá meio, os dois não vai nem ruxar. Vai ser fogão. Tá meio, né, Luquinha? Tá no meio do seu cu, Luquinha. Tá ruxando o A, Luquinha. Tem um B aqui, tem um B aqui. Ah, lavou, cara. Não é isso, velho. Caralho, no quê? Caralho, no caralho. Panelo quente. Tranquilo, calo. Vencemos. O Global Risk venceu. Cadê? Vai demorar pra acabar assim? Granada! Olha a fumaça! Né, nesse seu paninho. Ganhei aqui de novo, Jocker. Para de marcar aqui a bomb, cara. Desculpa. Curi, agora eu entendi por que os caras entram a B toda hora, cara. Tão sossega no bomb? Tem um meio, é. Aí no xadrez. Já foi, Jocker. É tudo. É tudo. O cara não tem cabeça. O cara não tem cabeça, velho. Granada! 50 de 1 e casa de ferro. Cabra de ferro. Bom, bicho. Flash! Cuidado com seus olhos! A C4 foi plantada. A bomba, na área B. A bomba, na área B. Macaco, prego, desgraçado, maldito. Chimpanzei. Calma, Luquinha. Smoking grenade! Fumaça! Ah, não! E a história do bom! Matei o A, viado. Toma a granada! Tá bem. Vou pegar só de cor dessa porra aqui. Mano, pera. Tem A, faltou A. B, tá lá. Matei B, viado. Matei A, matei um B. Tá dentro do B, não tem nada B. Mata, vim do bom de A. Vim do bom de A. Meu Deus do céu, velho. O time não mata. Vem, ele tá me perdido. Ô, Jock, você não vai frear não, cara. Vem logo pra cá, ô, cara. Granada no buraco! Ação foi um sucesso. O Blacklist venceu. Solta no buraco! Toma a granada! Granada! Bom! Fumaça! Ah, tô dentro do B, cara. Bom B! Flash bomb! Granada de fumaça! Bomba na B! Cuidado com a Bang! A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Tô violentando assim agora. Smoking grenades! What enemies? Fumaça! Fumaça! o joker tá tentando bugar e não escuta cara o chão não escuta ai cara tem leão no belo que atendendo mano na moral cara maluco do lado do joker cavalando tudo ele tentando bugar o cara me mata ele tentando bugar ainda aí eu xingo aí que ele vai não vou jogar não joga mais não o pior cara se eu tivesse tipo assim abaixo e tá reclamando porra aí tava certo mas caralho cara tô matando 10 de coach cara jogando de coach eu tô matando mais time inteiro cara tá eu vou matar vai tomar no seu cu eu vou morrendo aqui vai por puta que pariu o cara vai cair xadrez aí o cara vai cair xadrez aí tô cego não dá para te ajudar o cara esmocou o cu da puta da mãe dele aqui para começar a querer jogar eu só mato na esmoque essas praga ruim a bomba aposta no ar fogo no buraco a missão foi um sucesso não calma nada vai pro caralho moleque tu tá comendo cadê que eu cara tu não tem vergonha na tua cara de falar um bagulho desse não não conseguiu pegar o ritmo de paladins não consegui pegar o ritmo de paladins não consegui pegar o ritmo de paladins mas não conseguiu beleza não conseguiu o que bicho valorante ficou um pouquinho mais famoso hein beleza vou para valorante não conseguiu pegar o ritmo de de paladins no paladins eu peguei mestre sozinho com valorante subir diamante também todo dia gasto dinheiro para comprar faquinha velho quem faz isso e faquinha a faquinha no valorante mano eu comprei o passe de 30 real velho foda-se não gasta nem 10 mano você gasta o dinheiro em jogo de celular você tá falando comigo você joga free fire mano nem sei jogar esse jogo você dá nem 100 é meu irmão que joga caralho ele gasta 20 pontos por mês para o pau para as roupinhas né mais alguma coisa que mais que você não explorou que mais um jogo decente aí depois bem não eu não admito ai quando eu falo amor só joga um lolzinho para mim ver eu não gosto é lógico mas eu também tenho o direito de falar minhas opiniões ah você quer jogar lol? o único jogo que eu gosto é legal tem a valorante de ver que eu não jogo nem mesmo olha então eu vou jogar valorante ele é dar uma bosta não tem que jogar esse jogo para mim e ai tem o paladins que é a mesma coisa de valorante a mesma coisa a mesma coisa mudou o seu nome nossa mãe você tá na Disney aí velho ai falou merda vai ver mesmo jeito já tiraram a mesma coisa só muda isso ou aquilo nada mais carai tava 8 e 10 eu capito tô com raiva nesse jogo mudou com raiva eu estou indignado com a senhorita você fala pra mim que eu não acompanhei ritmo eu quero saber que ritmo é isso agora ai você que falou pra mim eu falei isso? você tava começando a jogar valorante você falou assim não quando eu comecei a jogar valorante era horrível eu sou muito ruim sim porque esse jogo é diferente ai eu falei assim ai quando eu peguei a mãe ninguém segurava mais o pai mas eu nem te vejo mais jogando assiste meu canal tio mas você só faz agora ritmo não sei o que reagindo no desempenho não sei o que reagindo no desempenho ah dando suas humildes opiniões aham 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 pãozinho aham agora vai falar até o trioniche velho aham pãozinho aham nasceu aham e vai morrer no crossfire porque aham é o único jogo que você se estressa mas você sabe de dar melhor eu percebo assim aham você sabe de dar melhor melhor aham você se estressa porque é meter a mão na cara de tudo é que eu estou estressado hoje no CF porque eu vim estressado do paladins é o que eu estou falando quando é paladins no valor né se eu tiver jogado só CF eu não estaria estressado assim não porque você tem diamante e tal eu vou diamante sozinho só a questão é que você se estressa muito mais você viu o tanto de macaco que cai naquele time daquele jogo um dia eu vou gravar um dia eu vou gravar pra você saber o que eu estou falando só antes de ter jogado paladins no valorante você se transforma aí você pega e quer quebrar o teclado e não sei o que de raiva dá até um valorante dá vontade de pegar mas no valorante cai um zuga uga e eu pega bonequinho que não sabe jogar quer dar o cu no mapa no paladins é a mesma coisa ou então você tem uma no paladins fica caindo mina no meu time ai que entende porque essas vagabunda contra eu joga bem mas no meu time fica o c**zinho delas no mapa vai ser cancionado aí a marca vai ser cancionado aí a marca agora aqui no crossfire eu estou jogando com eles ali ó ah vai tomar no como olha lá de novo o mapa velho eu nãoino ети na moral na moral e eu não vou me a granada de fumaça a missão foi um sucesso ó de coach alta aí ó eu me de ele caralho me deu uma só no cu dele tá onde? ó mais um xadrez aí malucão entra a porta azul aqui É isso cara, mais um rum, mais um rum, mais um rum A missão foi um sucesso, o backlist venceu Um, dois, um... E o outro... O cara tá de macro também Vai, vai, ganhou o ar sózinho, entendeu? Smoking grenade! Fire in the hall! Fire in the hall! Tô olhando um xadrez Ah, um xadrez, um xadrez O xadrez Fechou? Granada de fumaça! Olha a fumaça! Fogo no buraco! 2B, 2B, 2B Não, 2 Fala que eu sou ruim aí, truta! Fala que eu sou ruim aí, truta! Ah, ela tá se contradizendo! Ah, eu nunca conheci ela Se não é eu pra carregar Vinha, quem seria desse time? Eu sou pra gente! Ih, caralho! Dá pra mim escolher mais uma pistola aqui, gente É sério, mano É sério, mano! Comprou uma pizza sem rosa! Uma pizza sem rosa da tag! Tchau! 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 Tchau!